De suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Não posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos, entre o encontro da nossa própria criação Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo, não menstrua o nosso coração Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brincar pra que, sem se querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Será que vamos ter que responder? Pelos erros atrás Eu e você Oh Oh Oh